Esta loja você não pode deixar de conhecer, você não pode deixar de comprar pra deixar a casa do seu bebê, né? O quarto do seu bebê, vamos chamar a casa, todo bonito, porque ele merece. E quando você entra aqui no Ilo Piccolo Solli, eles têm os móveis, todos com um design italiano, e fora isso, eles trabalham com compensado, não é isso, Nicolino? Compensado e madeira maciça. O MDF também? Também o MDF. O MDF, hoje em dia, é o que há pra você ter em matéria de móvel. Agora, este conjunto que nós estamos vendo aqui, que é o berço, é uma graça, desmonta, vira minicama, você pode ter no quarto do seu bebê, no Marfim ou no Mognum. No Marfim ou no Mognum. E acompanha a cômoda também, você viu que graça, mamãe? Aqui tem a banheira, tem as gavetas, você vai utilizar tranquilamente esta gaveta a hora que você deixar de usar a banheirinha, e o preço realmente está muito bom pela qualidade que apresenta, viu, Nicolino? Diga o preço pra nós. R$ 5,136. R$ 5,136. Agora, este berço aqui, o preço também é fantástico, diga. R$ 5,78. R$ 5,78. Olha, então eu quero avisar a mamãe, a vovó, a titia, a madrinha, todo mundo pode vir pra cá, eles fazem cada decoração na parede, papel de parede, o desenho, eles têm objetos decorativos, lembrancinha, olha cada coisa mais linda. Agora, o detalhe deste berço, o Nicolino que vai falar pra nós, ele é muito diferente, Nicolino? Ele é um berço que depois de usado ele pode virar um sofazinho, um divanzinho. Sai a grade, encosta na parede. Sai a grade, encosta na parede e vira um divã. Este é madeira maciça. É madeira maciça. E quanto custa esse berço? Vou fazer a semana pra vocês R$ 5,140. R$ 5,140. Olha, pelo design italiano, pela qualidade, pela madeira que eles utilizam, esse preço está realmente excelente. Aí você complementa com a cômoda também, que é super bonito e o preço é ótimo. Vem dizendo que assistiu Shop Tour, que ele vai fazer um precinho muito bom pra você. Kit pra B só, sai pra lavar aqui os detalhes, né? Pode ser rosa, tem azul também. Quanto o kit? R$ 5,38. São quantas peças? São seis peças. Seis peças. Aqui ó o azulzinho, que lindo, né mamãe? Tem lembrancinha pra maternidade, como eu já te falei. Olha só que coisa mais linda. Mais cheinha de graça, lembrança de maternidade. Tem outras, tem lembrança de batizado. No andar de cima, eles têm muitos quartos pra jovens também, quando a criancinha já cresceu, não é? Temos. Então é vir pra cá e já comprar. Eles te esperam aqui de segunda e sexta-feira, das 9h30 até às 7h, no sábado, das 9h30 até às 6h30, na rua Nomandia 102, em Moema. Diga o teléfono. 542-7215. Ou então na Avenida Pompeia 86, diga o teléfono. 263-9674. E o Piccolo Solo, capite, venha pra cá que você vai amar isso aqui. É verão.